Quase, atenção, partida para o oitavo, para o Prêmio Consulado Geral do Japão em São Paulo. Segue a carreira, uma briga acesa entre vários competidores, Blackfire lá por fora dominou a carreira, Very Special Name tomou a segunda, Bumblebee vai em terceira, enquanto isso, a Inocente Arte melhora e vai buscar quarto e terceiro lugares, assim os competidores na última colocação, English Boy, vão assim para o final da reta, vão descer na grande curva, agora perante penúltimo, último vai o Barone, penúltimo, Compadre Faxina já desce em a primeira parte agora, Blackfire, o Ponteiro trazendo vantagem, enquanto isso lá por fora avançou muito, English Boy tomou a segunda colocação, são os dois primeiros, Shopping Duplo vai em terceiro, em quarto, Very Special Name, em quinto, Inocente Arte, depois aparece lá por fora, Ecos da Guanabara, assim os competidores já abordam a segunda parte da curva da esquerda e continua na primeira colocação, Blackfire, English Boy vai em segundo, Shopping Duplo, terceiro, Very Special Name em quarto, Inocente Arte corre em quinto, Ecos da Guanabara vai no sexto lugar, entraram pela reta, depois Exotic Lord, já cruzaram a seta dos 500 metros, e continua na ponta, Blackfire trazendo sempre vantagem, English Boy apanha muito, vai sempre brigando pelo segundo lugar, cruzaram os 400 metros, Blackfire, puxa o pelotão, Very Special Name carrega pelo lado de fora, e Ecos da Guanabara também, English Boy já ficou, Blackfire, Very Special Name carrega, emparelho e domina, veio para a ponta, Very Special Name, Ecos da Guanabara carrega por fora, é o terceiro, Padre Brigado pela dupla, Very Special Name, Blackfire, cruzou a faixa final, depois Ecos da Guanabara e Inocente Arte. Ecos da Guanabara e Inocente Arte.